4 mil toneladas de mercadorias apreendidas pela Receita Federal estão sendo destruídas. Vamos até São Paulo? O repórter Dimas Soudes tem os detalhes pra gente. Dimas, bom dia. Que produtos são esses? Bom dia, Renata. Bom dia, Renata. Olha, são vários tipos de produtos. Olha só, a gente vê aqui roupas, bonés, óculos, calçados, cosméticos, tem também cigarros, alimentos e até medicamentos. São produtos falsificados ou que não atendem as normas da vigilância sanitária. Aqui em São Paulo, a destruição acontece neste galpão que fica na zona sul da cidade. Mas a ação acontece em todo o país, em 62 unidades da Receita Federal. Muitos dos produtos foram, inclusive, apreendidos na região do Brás, aqui em São Paulo. Nesta semana, uma ação apreendeu 5 toneladas de roupas e calçados, todos falsificados. Em todo o país, são destruídas 4 mil toneladas de mercadorias, avaliadas em 2 bilhões e meio de reais. E vale lembrar que muitos desses produtos serão reciclados ou leiloados. Agora, você sabe se proteger da pirataria? Essa prática ilegal pode causar um prejuízo de 115 bilhões de reais por ano por conta da sonegação de impostos. Na reportagem de Cleide Lopes, saiba como reconhecer esse tipo de crime. Quem é que nunca baixou uma música ou assistiu um seriado pelo celular para não ter que pagar por um serviço autorizado? Às vezes. Já, sim. Nas ruas, não é difícil encontrar gente com roupa falsificada. Nem sempre dá para comprar o original, porque o original não está acessível à maioria da população, pelo preço. À primeira vista, a pirataria parece inofensiva aos olhos do consumidor. Mas, de acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, a prática provoca um prejuízo anual de cerca de 115 bilhões de reais em sonegação de impostos. E deixa de gerar por ano mais de um milhão e meio de empregos. Ao adquirir produtos piratas, o consumidor ainda alimenta uma rede de crimes. O que está por trás da pirataria? O crime organizado. Então, porque para chegar no Brasil, é preciso passar por fronteiras, é preciso, às vezes, até gerar corrupção. Então, é um custo muito grande, logístico, para você colocar produto pirata. Para combater esse tipo de crime, o governo vem atuando não só na repressão à pirataria, mas, principalmente, na educação dos consumidores. Por isso, na hora de comprar qualquer produto, é bom ficar atento a alguns detalhes. O preço já é a primeira característica que ela tem que estar atenta. Negócio da China não existe. Então, se ela percebe que aquele produto, aquela camisa, por exemplo, ela está custando muito mais barato do que o preço normal, já é um sinal de alerta que ela tem que ter, porque não existe milagre. Procurar ver quem é o fabricante, se tem CNPJ, tem muito produto que você vai pegar a etiqueta e não tem nem o nome do fabricante, não tem nem CNPJ. Percebe? Então, são dicas. Quer dizer, olhar também, tentar olhar a qualidade. Obrigada. Obrigada.